Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O Sem Prego de hoje vai te apresentar uma profissão um pouquinho diferente e bastante importante. Quem já viajou de avião sabe muito bem da importância que tem aquelas pessoas que controlam o espaço aéreo. Quem vai conversar com a gente aqui hoje sobre isso é a Marília Tomás, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, Fernanda. Obrigada por ter vindo até aqui, obrigada por ter aceito o nosso convite. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho da minha profissão para vocês. Obrigada. Marília, é uma profissão bem diferente, muito importante, por sinal, né? Então, a gente vai tentar aqui apresentar pelo menos um pouco dela para, de repente, uma pessoa que ainda não escolheu uma carreira a seguir, não escolheu uma profissão, pode se identificar te ouvindo aqui hoje e escolher essa profissão para seguir, né? Então, eu vou começar te perguntando para quem nunca ouviu falar, para quem ainda é totalmente leigo no assunto, né? O que faz um controlador de tráfego aéreo? Bom, em poucas palavras, eu posso dizer que o controlador de tráfego aéreo, ele é responsável por manter a segurança dos voos, desde o início até o seu término. Para quem nunca ouviu falar, uma comparação bastante simples que possa ser feita com o que acontece no espaço aéreo é basicamente o mesmo que acontece no trânsito das cidades. Então, se nós observarmos os carros nas cidades, eles vão seguir caminhos já pré-definidos, que são as ruas, são as avenidas, e esses motoristas, eles vão seguir algumas regras de trânsito, respeitar a sinalização, vão manter ali um distanciamento adequado com outros veículos, dar preferência para pedestres, por exemplo. Da mesma forma, acontece no nosso espaço aéreo. Os pilotos, eles também vão seguir rotas já pré-estabelecidas, que é o que nós chamamos de aerovias, e eles também vão seguir normas e regulamentos de tráfego aéreo, além de seguir as instruções e autorização dos controladores. A grande diferença está no meio de transporte, né? O carro, ele tem uma velocidade bastante reduzida, então o motorista por si só, ele consegue fazer ali ajustes de velocidade, ele consegue parar o seu carro num cruzamento. E no ar isso não é possível. E muitas vezes também, os pilotos, eles podem estar voando em situações meteorológicas em instrumento, que é quando a gente fala que o piloto, ele está voando numa região com grande quantidade de nuvens. Inclusive, as aeronaves, elas voam dentro de nuvens. Então, nesses momentos, o piloto, ele não consegue enxergar o que está acontecendo fora da sua aeronave. E é nesse momento que entra o controlador de tráfego aéreo, como se fosse um anjo da guarda daquele voo, é ele que vai dar ali as instruções para aquela aeronave se desviar, manter em subida ou iniciar uma descida, para manter uma separação adequada com outro tráfego. E dessa forma, manter o espaço aéreo seguro e ordenado. Marília, a gente está vendo aqui que você optou por seguir a carreira militar, né? Então, eu queria te perguntar se para ser um controlador de tráfego aéreo, obrigatoriamente tem que ser, tem que estar atrelado à carreira militar ou é uma profissão também possível dentro da carreira civil? Qual que é a diferença? Não, Fernanda, é perfeita a pergunta. Não precisa ser obrigatoriamente militar. Aqui no Brasil, nós temos os dois tipos de controladores, os controladores militares e os controladores civis. Acaba que a jurisdição, a soberania do espaço aéreo, acaba que ela foi atribuída para a Força Aérea Brasileira. E através do Departamento do Controle do Espaço Aéreo, que é o DCEA, que é o órgão responsável pela formação dos controladores militares, pelos treinamentos, pela normatização das regras, acaba que a grande maioria dos nossos controladores no Brasil, elas são sim de carreira militar. Mas nós também temos os controladores civis, eles podem ingressar na profissão através de concurso público de algumas empresas, como por exemplo a Infraero, que é uma empresa pública. Então também existem os controladores civis. Mas acaba que no Brasil, por uma particularidade do nosso país, a grande maioria dos controladores é da carreira militar, ao contrário do que acontece no âmbito internacional. Se nós olharmos para outros países, a grande maioria dos controladores, eles são civis, porque atualmente as aeronaves, a grande maioria das aeronaves, elas são civis. Então não tem essa necessidade do controle de tráfego aéreo estar ligado ao militarismo. Mas aqui no Brasil se deu dessa forma, porém nós temos controladores militares e civis. É uma curiosidade bastante interessante, né? Aproveitando um pouquinho do seu gancho, então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o espaço aéreo brasileiro. A gente não domina, não conhece muito sobre o assunto, né? Então conta um pouco para a gente sobre isso. Para falar do espaço aéreo brasileiro, eu também posso relacionar, para ficar mais simples, para quem nunca ouviu falar sobre o espaço aéreo, com o nosso território. Então se eu perguntasse para qualquer brasileiro, se ele considera o nosso país um país grande em dimensão, eu acho que seria uma unanimidade que sim, né? Que o Brasil, ele é muito grande. E o espaço aéreo é da mesma forma. A área territorial do Brasil, ela é cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o que faz do nosso país ser o quinto maior em extensão. Mas se falando de espaço aéreo, Fernanda, esse valor, ele triplica, ele é praticamente o triplo. Então a jurisdição do espaço aéreo no qual nós temos a responsabilidade, ele é de 22 milhões de quilômetros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. E para conseguir gerenciar, se prestar um bom serviço, assim como no Brasil, nós temos a divisão do nosso país em regiões para as questões políticas e administrativas, que o nosso país, ele é dividido em região norte, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste. Assim é feito com o espaço aéreo. Então o espaço aéreo, ele também é subdividido em grandes regiões. Essas regiões, no Brasil nós temos cinco regiões, uma está localizada em Curitiba, uma em Brasília, uma em Manaus e duas em Recife. E dentro dessas regiões, nós temos áreas menores, que são o que nós chamamos dos controladores que trabalham em órgãos de controle de aproximação, que são responsáveis pela subida e descida das aeronaves. E em cada aeroporto, nós temos uma torre de controle. É muito comum, quando eu falo que eu sou controladora de tráfego aéreo, a pessoa me imaginar numa torre de controle. Exatamente. A população, ela faz esse link, essa relação do controlador numa torre de controle. Mas eu, particularmente, eu nunca trabalhei numa torre de controle, eu trabalhei em um outro órgão de controle de tráfego aéreo, que é um controle de aproximação, por exemplo, que é onde está a grande maioria dos controladores. Então, nas torres, a gente tem um número bem reduzido de controladores, porque a área de jurisdição da torre, ela é bem curta, ela é bem pequena. É cerca de 5 a 8 quilômetros ali ao redor do aeródromo somente. Então, os demais controladores, eles estão distribuídos em outros órgãos, que é o órgão de aproximação e em centros de controle. É uma curiosidade muito interessante, porque eu mesma acreditava que a maior parte dos controladores se concentrava realmente próximo aos aeroportos, onde tem esse tráfego maior acontecendo. Então, é interessante a gente identificar que o campo de trabalho se expande. Se expande, com certeza. Isso é comum, todo mundo relaciona o controlador numa torre de controle. Mas existem outros órgãos, como eu falei, que na verdade são neles que estão a maioria dos controladores. Certo. E Marília, como que é a formação para ser um controlador de tráfego aéreo? Bom, como nós já comentamos, existem duas áreas, o controlador que é militar e o controlador civil. Vou falar um pouquinho, começando pelo controlador militar, e antes de falar da formação, vou falar um pouquinho dos pré-requisitos, para quem tenha também interesse de adentrar a essa carreira. Então, quem quiser seguir pela carreira militar, precisa inicialmente já ter completado o ensino médio e prestar um concurso público que é feito pela Força Aérea Brasileira, normalmente, duas vezes por ano. No último concurso, nós tivemos cerca de 120 a 130 vagas para essa área. Após passar nessa prova, o candidato, ele ainda vai ser submetido a alguns testes, como, por exemplo, o teste físico, o teste psicológico, alguns exames de saúde. E após fim dado todo esse processo, ele sendo aprovado, ele vai ser aluno da Escola de Especialistas da Aeronáutica, que é uma escola aqui no estado de São Paulo, na cidade de Guaratinguetá, que é IAR. Nessa escola, então, esse aluno, ele vai passar por um período de dois anos e durante a sua formação, ele vai ter instruções tanto do campo militar, como no campo técnico, com instruções teóricas e práticas do controle de tráfego aéreo. Após esse período de dois anos, ele vai se formar terceiro sargento da Força Aérea Brasileira e vai ser designado para trabalhar em algum órgão operacional pelo Brasil. Já o controlador civil, ele também vai ingressar na carreira por concurso público, mas aí nessa opção, esse concurso, ele é feito pela própria Infraero. E o curso, ele é realizado aqui na cidade de São José dos Campos, no instituto no qual eu trabalho, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, o ICEIA. E o período de formação do controlador civil, ele é um pouco menor do que o militar. É de apenas 10 meses. E essa diferença, ela se deve ao fato de que, como eu falei, o controlador militar, além da parte técnica, ele recebe também instruções militares, o que não acontece com o civil. Então, o curso do civil é de aproximadamente 10 meses. E essa diferença temporal está justamente no que eu expliquei anteriormente. É, eu não sei se todo mundo sabia essa informação, que o curso preparatório é aqui, em São José. É aqui em São José, sim. Então, eu acho que para quem aí está procurando uma opção de carreira e se interessa por isso, é uma grande oportunidade, né? Estar aqui pertinho, faça o acesso. Sim, com certeza. E eu acho que basta se esforçar, estudar, prestar essas provas, né? Eu acho que ficou muito claro aqui para a gente que é uma profissão que exige muita responsabilidade. Sim. Muita, mexendo com vidas, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa importante ainda nessa área. Você já abordou um pouquinho a questão do perfil do candidato que vai, que gostaria de trabalhar como um controlador. Queria falar mais um pouquinho sobre isso. Que tipo de habilidade é importante que essa pessoa tenha? São habilidades, alguns pré-requisitos técnicos, ou isso tudo ela pode aprender depois, durante o curso? Na sua opinião, o que é mais importante de antemão que a pessoa tenha? Olha, eu acho que, na minha opinião, o profissional tem que ser bastante competente, assim como em outras áreas. Mas competência na nossa profissão, ela significa ter conhecimento, ter habilidade e ter atitude. Então, é uma mescla desses três quesitos. O conhecimento, como eu falei, ele começa a ser adquirido no processo de formação, no curso de formação desse profissional, mas ele deve ser continuado. Então, como eu já falei, o controlador, ele tem que ser uma pessoa que gosta de estudar, porque constantemente na sua carreira ele vai ser submetido a cursos, a novas tecnologias. Então, ele é um profissional que precisa estar a todo tempo se adaptando, se atualizando de novas questões que vão surgindo. A segunda parte, que é habilidade, eu também poderia citar vários itens, mas o que eu considero de mais importante, ele tem que ter um raciocínio espacial e um raciocínio lógico também bastante aguçado. O controlador de tráfego aéreo, ele é como se fosse um jogador de xadrez, que ao movimentar uma única peça, ele já tem na cabeça várias jogadas. Então, o controlador de tráfego aéreo, ele trabalha da mesma forma, ele tem que ter um planejamento ali do que vai acontecer futuramente, num futuro breve, também num futuro um pouco mais afastado, já planejado na sua mente. Então, cada autorização que ele vai emitir, ele já tem que saber a consequência dessa autorização e o que ele vai fazer após essa instrução. E a parte da... Além disso, ele tem que saber trabalhar em equipe, porque o controlador, ele nunca está sozinho, ele sempre está trabalhando com outras pessoas, então ele tem que ser uma pessoa que saiba se expressar, que saiba se comunicar, que não tenha problema de trabalhar com outras pessoas. E para finalizar, ele também tem que ter uma condição ali fisiológica de trabalhar tanto de dia quanto de noite. E a questão da atitude, eu acho que é uma mescla desses outros dois quesitos que eu comentei. Ele tendo o conhecimento e ele sendo um profissional habilidoso, ele vai saber tomar a atitude no momento certo. Como a tomada de decisão do controlador, ela é muito importante, ele tem já que saber o que ele vai fazer e como fazer. Ele não pode ser aquela pessoa que numa situação adversa vai paralisar. Ele tem que saber como agir em diversas situações. Não pode entrar em pânico, né? Não pode entrar em pânico, exatamente. Ele está ali para resolver um problema, não para criar mais um. Exato. Por isso que é importante a parte do conhecimento e da habilidade. Com certeza. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre os treinamentos que os controladores são submetidos periodicamente. Como eles funcionam? Sim, como nós já falamos, por ser uma profissão de bastante importância, os controladores são submetidos a treinamentos simulados constantemente. Esses treinamentos também acontecem aqui em São José dos Campos, no instituto no qual eu trabalho, aqui no ICEIA. E nesses treinamentos são feitos em ambientes simulados, nos quais nós podemos fazer exercícios que são tanto da rotina do controlador, que mostram o dia a dia desse controlador, o que ele realmente faz no seu dia a dia, como também implementar situações que não são tão corriqueiras. Então, por exemplo, em eventos como nós tivemos recentemente aqui no país, de Olimpíadas, Copa do Mundo, Visita do Papa, são eventos que causam um aumento na quantidade de aeronaves e ali em alguns setores. Então, antes desses eventos, os controladores, eles vêm aqui para São José dos Campos e eles passam por exercícios simulados com uma quantidade de tráfego maior do que eles estão acostumados a trabalhar no dia a dia, para que quando essa situação ocorra, próximo ali do evento, eles consigam trabalhar da forma adequada. Além disso, sempre que tem uma modificação nas rotas das aeronaves ou alguma nova tecnologia vai ser implementada no espaço aéreo, antes dessa implementação, os controladores também são submetidos a esses treinamentos simulados. E uma coisa bastante interessante que eu gosto também de comentar é que aqui nós fazemos também a prática integrada, que como eu falei anteriormente, o espaço aéreo brasileiro é todo subdividido. Então, a aeronave, quando ela decola de um local, por exemplo, no norte do país e vai para outro no sul do país, ela vai passar por diversos órgãos de controle. Então, nessa prática integrada é quando nós reunimos controladores de diversos órgãos do Brasil todo, eles vêm aqui para São José dos Campos no mesmo período e eles fazem esses treinamentos, né? Esse passo a passo da aeronave como se estivessem trabalhando na realidade. Ou seja, é muito trabalho, bastante complexo. Exatamente. Exige muita atenção, né? E muito preparo, preparo constante para qualquer tipo de situação que o profissional possa vir a enfrentar no momento de rotina, como você comentou, ou numa situação atípica. Exatamente. Perfeito. Eu acho que uma das dúvidas de quem procura uma profissão é, por exemplo, onde eu posso trabalhar, como são os postos de trabalho. Pela questão, por exemplo, será que eu vou ter que mudar de cidade, será que eu posso trabalhar na cidade onde eu já moro? Como que é essa questão de postos de trabalho aqui no Brasil? Como eu falei anteriormente, o pessoal relaciona muito o controlador numa torre de controle. Então, normalmente, se pensa que o controlador tem que trabalhar em cidades que possuem aeroportos. Mas isso não é uma verdade. Acaba que, coincidentemente, no Brasil, os grandes órgãos de controle estão, sim, localizados em cidades que possuem aeroportos, como eu citei o caso das nossas grandes áreas, que estão em Curitiba, Brasília, Manaus e Recife. Então, por serem grandes capitais, acabam que esses órgãos estão em cidades também de grande importância e que possuem ali um aeroporto. Mas não existe essa obrigatoriedade. Como eu falei anteriormente, existem outros postos de trabalho, não só o de torre de controle. Existem também os controles de aproximação, existem os centros de área e esses órgãos, eles não precisam estar próximos de aeroporto. Apesar de que agora eu não consigo dar um exemplo de nenhum órgão que esteja em uma cidade que não tenha aeroporto. Não é obrigatório. Nada impede de se criar em um órgão de controle em uma outra localidade que não tenha um aeroporto por perto. Informação importante para quem tem interesse e desejo de, de repente, ingressar aí na área, né? Sim. E uma coisa muito importante que é difícil para nós, leigos, entendermos. É uma atividade exercida 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, o tempo todo. Exato. Então, como que é a rotina do controlador de tráfego aéreo para vocês conseguirem se organizar para que haja realmente essa cobertura 24 horas? É, perfeito, né? O controle de tráfego aéreo, por ser uma atividade de grande importância para o país, ele não pode parar, tanto o tráfego aéreo nacional como o internacional. Então, nós trabalhamos os 365 dias do ano, às 24 horas do dia. Assim como outras profissões de grande importância, como é o caso de médicos em hospitais de emergência, os bombeiros, policiais militares e policiais civis, entre outras profissões. Então, para que isso seja possível, os controladores, eles são divididos em equipes e eles trabalham em regime de escala. Então, como isso funciona, né? Explicando bem basicamente. Se eu tenho um órgão de controle que ele atua durante as 24 horas do dia e eu dividi esse dia em três turnos, eu vou ter três turnos de oito horas. Então, para cada turno eu vou ter uma equipe designada, que são uma quantidade de controladores suficiente para trabalhar naquele turno. Então, no primeiro turno, por exemplo, vão vir os controladores da equipe A. Findão dessas oito horas, vai haver uma troca desses controladores. Os controladores da equipe A, eles saem de cena e entram os controladores da equipe B. E após mais outras oito horas, é feita novamente essa troca. Então, os controladores da equipe B saem e entram os controladores da equipe C. E além disso, é importante também ressaltar que o controlador, ele não pode ficar no seu posto de trabalho durante todo o turno. Então, nesse exemplo simples que eu falei de oito horas de serviço, o controlador, ele não vai estar ali atuando durante essas oito horas ininterruptas. Ele vai para o seu posto de serviço, ele trabalha um determinado período, mas ele precisa ter ali tempos de descanso. Então, ocorre uma alternância. O controlador, ele está ali na posição operacional, enquanto outros estão descansando. Depois de certo tempo, ocorre essa troca com os elementos ali da mesma equipe, para que se tenha um descanso devido à particularidade mesmo da profissão. Eu acho até para manter a qualidade e a necessidade que exige de estar ali o tempo todo tão atento. Sim, focado. São seres humanos, de qualquer forma, com toda a competência, ainda são seres humanos que têm necessidades, como qualquer outro, de beber a água, ir ao banheiro. Exatamente. E aí precisam desse suporte para que possa manter essa qualidade com segurança. Perfeito. Que é o mais importante, né? Isso. Perfeito. Na sua opinião, quais são os principais desafios dessa carreira? Bom, eu acredito que nós, na carreira, existem vários desafios, mas é uma coisa que eu gosto bastante de comentar também, é sobre... eu tinha um chefe, um antigo chefe, que ele sempre falava para os controladores que quando a gente adentrasse ao ambiente operacional, a gente tinha que esquecer dos nossos problemas, né? Então, quando a gente cruzasse aquela porta, era como que a Marília, a filha da Andréia, ela ficasse para trás e naquele momento, quando eu adentrasse ali para a minha posição de trabalho, eu fosse somente a controladora de voo, totalmente focada no meu trabalho. E isso é de grande importância, realmente, você já ressaltou aqui, a gente tem que ter essa postura, mas eu acho que é muito difícil o ser humano, ele desvincular a tua parte pessoal do profissional. Exatamente. É muito necessário, mas eu acho que é um desafio para o controlador. Um desafio diário, né? É um desafio diário. Isso tem que ser levado realmente à risca, eu não posso estar ali controlando, cuidando de outras vidas, pensando como eu vou resolver os meus problemas. Então, naquele momento, eu tenho que deixar a minha vida particular um pouquinho de lado e trabalhar, então, para aqueles passageiros, para aqueles pilotos tenham um voo tranquilo e seguro. Por ser também uma profissão que depende muito de tecnologia e a tecnologia, ela muda muito, eu acho que também essa parte da tecnologia, essas mudanças também é um desafio para o controlador. Ele tem que estar sempre se adaptando, como a gente falou, e acaba que a gente tem um mix de aeronave muito grande. Nós temos aeronaves com alta tecnologia voando no espaço aéreo e outras com nem tanta tecnologia. Então, acaba que para o controlador, toda aeronave, ela é tratada de uma mesma forma. Não vou dar uma maior importância para A ou para B. Então, a gente também tem que ter, isso também é um desafio na nossa carreira, de saber lidar em vários cenários, com aeronaves de vários tipos e conduzir o serviço da melhor forma possível para todos. A gente percebe pela sua fala que não deixa de ser uma certa renúncia, até um pouco da sua vida pessoal, momentânea, para você se dedicar para aquilo de realmente com o seu corpo, com a sua atenção, com tudo que é necessário, porque você está cuidando de outras vidas, né? Sim, perfeito. Mas, embora tenha toda essa responsabilidade, eu imagino que também tenha a parte gratificante, que é o que motiva vocês a estarem ali todos os dias cuidando da gente que está passando por uma viagem e muitas vezes nem se atenta que tem alguém lá em solo cuidando para que a sua viagem aconteça em segurança, né? Perfeito. Então, baseado nisso, eu queria que você compartilhasse com a gente aqui algum momento da sua carreira que por algum motivo tenha te marcado e que tenha ficado aí guardado na sua memória. Bom, nesses 12 anos que eu estou na profissão, eu tenho sim várias histórias para contar. A gente costuma brincar que o controlador de tráfego aéreo é como se fosse o pescador, né? Sempre tem um caos que quer compartilhar com outra pessoa. Mas, em particular, uma coisa que me marcou muito, na verdade, não foi nenhuma situação que aconteceu comigo, aconteceu com uma amiga, o nome dela é Isabela, atualmente ela é segundo sargento da aeronáutica, ela trabalha atualmente em Belo Horizonte, mas na época nós duas trabalhávamos no controle de aproximação de Pirassununga e um dia a Isabela estava ali controlando e uma aeronave de companhia aérea decolou de Guarulhos com destino a Ribeirão Preto. E no meio do caminho, já próximo ao local de pouso, já próximo à cidade de Ribeirão, essa aeronave, ela ingressou numa área de instabilidade climática. Então, estava tendo uma tempestade próximo do aeroporto e a aeronave, ela não conseguiu passar por essas formações. Esse piloto, ele precisou retornar para o aeródromo de Guarulhos. Acontece que nesse retorno, o piloto, ele declarou a emergência, porque alguns equipamentos importantes a bordo ali da aeronave, que davam indicações de altitude, de direção para o piloto, eles foram perdidos. Então, o piloto, ele não conseguia mais pilotar a sua aeronave com segurança. Então, ele declarou a emergência e nesse momento, a Isabela, ela passou a conduzir então essa aeronave com total segurança para o seu retorno em Guarulhos, até o limite da nossa terminal, no limite do nosso espaço aéreo ali, depois ela passou para outro controlador e essa aeronave pousou sem nenhum problema em Guarulhos. E depois de um tempo, o piloto e o copiloto, eles entraram em contato com a nossa chefia e eles pediram uma reunião com os controladores. E não só, eles agradeceram não só a Isabela, claro que eles fizeram um agradecimento especial, mas eles agradeceram a todos os controladores. Eles foram à frente e eles contaram tudo o que eles passaram naquele voo e em alguns momentos ambos se emocionaram ali na nossa frente. Então, eles agradeceram a nossa profissão, ressaltaram a importância de cada controlador, que eles sabem que é um trabalho em equipe. Então, eles abraçaram todo mundo, nós tiramos fotos. Então, foi uma coisa muito legal para mim, me marcou, eu senti muito honrada, muito orgulhosa de estar nessa profissão, que foi um reconhecimento. E eu acredito que não só para mim, mas todos os controladores que estavam ali se sentiram bastante felizes com esse reconhecimento. E tem uma outra história também que eu ouço bastante, que também não aconteceu comigo, na verdade, lá de 1991. Eu nem imaginava ser controladora de tráfego aéreo, mas eu acho que a carreira, ela nos dá essa oportunidade de conhecer várias histórias, que aconteceu com o Ayrton Senna. E eu gosto de contar porque todo brasileiro é fã do Ayrton Senna. Então, quando ele ganhou o tricampeonato, no retorno dele do Japão para o Brasil, ele veio via Austrália num avião privado, num avião dele, e quando ele ingressou no espaço aéreo brasileiro, ele ingressou pelo sul do país, e o primeiro brasileiro que falou com o Ayrton Senna foi um controlador de voo. Então, eles prepararam ali uma saudação para o nosso ídolo, né? Eles disseram palavras, assim, da população, enaltecendo aquela vitória e enaltecendo o nosso grande campeão, que foi Ayrton Senna. Então, é uma história que eu também gosto e eu ouço diversas vezes ela, de diversos controladores. Momentos de emoção não faltam. Não faltam, com certeza. É muito importante a gente ouvir isso, até para a gente ter a real noção do quão fundamental e importante é esse trabalho, né? Como a primeira história que você citou, quantas vidas tinham dentro daquela aeronave naquele momento, que dependeram, imagino que esses passageiros nem souberam do que estava acontecendo. Exato, é provavelmente não. Todos acreditavam que estava tudo bem e realmente estava, porque tinha alguém cuidando. Sim, zelando por aquele ano. Para que essa segurança acontecesse, né? Perfeito, Fernanda. Bom, a nossa última pergunta para encerrar nosso bate-papo aqui hoje, eu sei que você preparou uma coisa para trazer para a gente aqui, né? Sim. E eu te pedi, quando a gente estava conversando, para você deixar uma mensagem para quem nos assistiu, para quem nos ouviu aqui hoje, se interessou por essa carreira e sentiu vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Eu sei que você preparou alguma coisa especial para a gente. Sim. Por que você deixasse a sua mensagem agora, então? Bom, na verdade, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui divulgando essa profissão, né? Que ela não é uma profissão tão conhecida e eu acredito que o controle de tráfego aéreo, o controlador, ele é uma peça fundamental para a segurança dos voos e muitas vezes ele trabalha de forma anônima, né? Eu tenho certeza que mais de 90% dos passageiros que estão ali a bordo de uma aeronave, eles sequer têm noção de tudo o que está em volta daquilo para que aquele voo aconteça de uma forma segura, rápida e ordenada. E eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu sou muito honrada por ter escolhido essa profissão e para quem se interessou por ela, eu aconselho que procure um outro controlador para bater um papo, para conhecer um pouquinho mais, se tiver a oportunidade de visitar um órgão de controle que faça para sentir ali a emoção que é, eu considero assim, quando alguém me fala que é controlador de tráfego aéreo, eu já sei que aquela pessoa é diferenciada, é um profissional com bastante responsabilidade, que tem muito amor por aquilo que faz. E para finalizar, eu trouxe uma oração, que normalmente todo dia 20 de outubro, que é o dia do controlador de tráfego aéreo, ela é lida para os controladores, então ela é muito conhecida no nosso meio, mas eu acredito que a população em geral não conhece. Não conhece. Então eu trouxe essa oração, eu gostaria de ler para vocês. Por favor. Ela foi escrita por um controlador e ela resume muito de tudo o que eu falei. E sempre que eu leio, eu sinto a emoção que esse controlador tentou passar para nós. Então ela diz o seguinte, Um dia, Deus chamou o homem e disse-lhe Imaginei um mundo sem asas para os homens, mas seu gênio impossível criou máquinas voadoras que sempre maiores e mais velozes, põem em risco sua própria segurança. A ti caberá zelar para que voem tranquilos. Para isso, trabalharás com o suor do teu rosto pelas 24 horas do dia, durante todos os dias do ano. Velará pelos homens tal como eu velo por todas as minhas criaturas. De ti exigirei a perfeição e, apesar de tudo, será quase anônimo, pois poucos conhecerão teu trabalho. E o homem com humildade retrucou. Como poderei realizar tais prodígios se sou apenas humano? E o Senhor Deus então respondeu-lhe Terás o dom da minha inspiração. Dar-te-ei a extensão das minhas mãos por sobre as terras e os mares. Teus olhos e tuas palavras alcançarão distâncias nunca imaginadas. Nem sempre serás ouvidos. Porém, ainda que não te ouçam, será teu dever e tua responsabilidade fazer com que voem seguros em suas máquinas imperfeitas. E assim determinou Deus e assim foi feito. Alçado, de repente, a condição de controlador de tráfego aéreo, aquele homem simples iniciou o exercício de sua nobre missão. E também, sobre as bênçãos de Deus, outros homens e mulheres simples a ele se aliaram, cresceram e se multiplicaram pelo mundo. E a vontade de Deus continua sendo cumprida, assim na terra como no céu. Então, era isso, Fernanda. Obrigada. Que mensagem linda, né? Sim. Linda e emocionante. Obrigada a você por compartilhar com a gente. Eu acredito que no nosso programa de hoje a gente teve a oportunidade, como você mesma falou, de mostrar um pouquinho mais de uma profissão que ainda pouca gente conhece, mas que faz parte da vida e da rotina de muita gente aqui no nosso país, né? Sim. Te agradeço muito por ter vindo até aqui, por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento com a gente aqui hoje. Para a gente foi um grande prazer. Obrigada. Eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui e de divulgar um pouco da minha profissão. Muito obrigada. E para você que nos assistiu, a gente espera que tenha sido mais uma oportunidade de conhecer uma nova carreira, conhecer uma nova profissão. Quem sabe você se identificou com tudo que a Marília contou para a gente aqui hoje e que a gente possa cada vez mais ter pessoas interessadas por essa área, para que a gente possa ter bons controladores de tráfego aéreo cuidando da gente, cuidando da nossa segurança, dos nossos voos e mantendo esse serviço com a qualidade que ele tem sido feito até hoje. O Seu Emprego fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação aqui da TV Câmara. Até semana que vem.